Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e, mais uma vez, estou com vocês. Hoje, para nós finalizar os vídeos da Páscoa, foram três modelitos com esse aqui que nós vamos fazer hoje, gente. Olha só que peça maravilhosa! Olha os detalhes, gente! Olha só! Olha só que peça maravilhosa! Então, nós vamos estar fazendo esta peça aqui hoje, gente. Mesmo modelo, ó, em outra cor, você pode estar fazendo em várias cores. Esse modelo é para machinho. A gente fez um modelo, primeiro modelo, que você poderia fazer menino, menina. Segundo modelo, de menina, que era um vestido. Primeiro modelo, bunda rica. Segundo modelo, de menina, somente de menina, que era de vestido. E esse para os machinhos, especialmente para os meninos. Para você tirar aquelas fotos maravilhosas para postar no Facebook, né? Agora, na Páscoa, você faz, tira aquelas fotos maravilhosas e coloca a hashtag lá. Aprendi no canal da Sheila Ferreira. Coloca lá a hashtag, ou animania, foi no canal do animania. Coloca lá para a gente ver, para a gente poder estar acompanhando o teu trabalho também. Ver que você está conseguindo fazer as peças que a gente tem postado, ok? Que a gente tem mostrado aqui, postado os moldes. Então, coloca lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então, gente. Vamos lá, então. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Ok? E ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, Twitter. É só você nos acompanhar por lá, que você vai ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que está para vir por aí. Eu também tenho o meu Facebook particular e vou amar te encontrar por lá, pessoal. Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a vinheta aí. Então, tá aqui o nosso conjunto do coelhinho com estilo, que é uma bandana toda estilosa, com um bonezinho com orelhinha, né? Todo estiloso, para machinho. Então, tá aqui o forro. Eu talei uma vez, tá? Uma vez eu talei na malha, tá? Você pode tá talhando no mesmo tecido principal que você vai fazer a outra parte, ok? Então, tá aqui o forro. Essa parte aqui eu talei em oxford, tá? Duas vezes, tá? Essa aqui você talha uma vez. Essa aqui duas vezes. Ela vai assim, ó. Né? Uma vez assim, uma vez assim. Aqui tá a nossa parte da frente, que tem esse... Que tem essa flechinha aqui, parte da frente. Quer dizer que vai ser pregado aqui, ó. No molde já tem, ó. Pregar parte frente aqui. Então, essa aqui você vai talhar uma vez, tá? Eu talei também no tecido, no mesmo tecido do forro. Mas você pode tá talhando também no oxford, tá? Eu quis talhar assim, fica melhor pra trabalhar. Mas você pode tá usando oxford também, tá? Ó, ela vai assim. Tá? Essa aqui é a nossa gola. A nossa gola. Você vai talhar duas vezes, dobrada. Ela tem essa dobra aqui, ó. Dobrada, tá? Duas vezes. Ela vai aqui. Tá? Essa aqui é a nossa gravata, tá? É a gravata. Nós estamos trabalhando com o tamanho 3, tá? Eu vou fazer em vermelho, mas eu fiz aquela que eu mostrei no começo do vídeo. Que a gravata e o lencinho são azuis. Então, essa aqui você vai talhar duas vezes, tá? Essa é a gravata. Esse é o filete da gravata. Pra você dar acabamento na gravata, deixar ela dobradinha ali. É o filete da gravata, uma vez, tá? Esse aqui é o lencinho. O lencinho que depois a gente vai dobrar ele assim pra colocar no bolsinho, tá? Você vai talhar duas vezes. Esse aqui é a parte que vai o velcro. Que você vai dobrar pra pregar ali na bandana. É onde vai o velcro pra você tá colocando o pescoço do teu animalzinho. Tá? Aqui, se vocês repararem no molde, tem essa parte aqui, tamanho do bolso. Que é a mesma parte aqui, tamanho do bolso. Nós vamos fazer um bolso invisível. Um bolsinho invisível. Embutido e invisível. Ok? Aí, essa parte aqui, ó, costas do bolso. Você vai talhar uma vez, tá? No mesmo tecido, mesma cor do que você vai talhar essa parte aqui. Tá bom? Essa parte aqui é a boca do bolso. Que você vai dobrar ele assim pra colocar na boca do bolso. Pra fazer aquele acabamentozinho aqui. Vai talhar uma vez, tá? Então, esse aqui é o nosso molde que nós vamos usar pra fazer a nossa bandana. Tá bom? Então, essa aqui é só da bandana, tá? A gente vai precisar também de um velcro, tá? Então, esse é o material pra bandana. Agora, eu vou apresentar pra vocês o material para o bonezinho. Então, estão aqui os moldes do chapéuzinho. Vamos pelos moldes, então. Esse molde aqui, você vai talhar duas vezes ela dobrada aqui, ó. Tá? Duas vezes. Esse aqui é o molde do chapéu, né? Duas vezes dobrada aqui. Aqui é talhado, o resto tudo talhado, a dobra é só aqui. Ok? Eu usei o mesmo tecido que eu usei pra fazer a parte preta da bandana, tá? Oxford, tá? A aba você vai talhar duas vezes no tecido principal e uma vez no tecido de cama, no tecido de forro de colchão. Aquele tecido que eu já expliquei pra vocês várias vezes em todos os vídeos, que eu uso bastante pra fazer a aba de boné, pra fazer os sapatinhos, pra fazer o mariquim, pra fazer as camas. Então, esse tecido aqui, se você não tiver, se você não encontrar, você pode tá entretelando a aba, ou pode tá usando EVA, ok? Então, duas vezes o tecido principal, uma vez no tecido de cama. O filete, uma vez dobrado, tá? Esse é o filete que vai no boné pra fazer a amarração, tá bom? Duas vezes dobrado. A orelhinha pequena, quatro vezes, na cor da gravata e do lencinho, tá? A orelhinha grande, quatro vezes, na cor do tecido principal da bandana, tá bom? E você vai precisar também de dois finalizadores, que eu já expliquei pra vocês no outro vídeo também, tá bom? Depois você vai fechar aqui pra finalizar o filete. E dois arames, na medida da orelha grande, dois arames, ou dois fios de luz. Fio de luz, fio de eletricista, fio de força, é esses fios aqui, tá? Eu não sei o milímetro que é, mas é um fio consistente, ele não é muito duro e nem muito mole. Para o que a gente quer, ele serve direitinho, a gente quer que ele dobre assim, ok? Você pode estar usando arame também. Eu não usei arame, já expliquei pra vocês nos outros vídeos da Páscoa, que eu não usei arame, porque aqui eu não encontrei um arame que ele não enferrujasse. Então, eu resolvi usar, o meu marido me deu a ideia de usar esses fios aqui. Então, eu comprei um pedaço desses fios aqui, e ele me deu a ideia de usar, porque esse aqui tem cobre e ele não vai enferrujar. Pra ele ser encapado também, ele não vai enferrujar a nossa peça, ok? Mas você pode estar usando arame tranquilamente. Essa ideia foi a ideia da Lígia, ela usou arame e deu super certo. E esse nosso fio aqui também dá super certo. Para o que a gente vai usar, ele atende super bem, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o bonezinho do coelhinho estiloso, ok? Vamos lá, então, fazer a nossa peça. Então, tá aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar o lencinho. Vai passar uma costura aqui e aqui. Só deixar embaixo sem, tá? Tá? Cortar os biquinhos. E virar. A gente virou, a gente dobra pra cá e pra cá. A gente vai passar uma costura aqui. Corta o excesso. Lencinho ficou assim. Reserva. Vamos fazer a gravata também. Agora, a gente vai fazer um pique aqui pra poder virar. Pega o filete da gravata. Dobra uma vez, dobra duas vezes. Isso aqui eu já ensinei pra vocês nos outros vídeos. E a nossa gravata tá pronta. Reserva também. Agora, vamos fazer a gola. Fazer a gola. Avesso com avesso, direito com direito. Sempre, gente. Essa parte aqui de cima, a gente não vai... Essa parte aqui de cima, a gente não vai pregar. Não vai fazer nada. A gente vai costurar aqui, ó. Tá? Tá? Agora, a gente vai virar. Corta o biquinho e dá pique aonde tem aqui. Dá um piquezinho pra ficar mais fácil de virar. Cuida pra não cortar a peça. Virou, você já vem fechando aqui e já vem pré-espontando. Tá? Tchau. Tchau. Ficou assim. Reserva também. Nós vamos pegar uma parte dessa aqui. Vamos pegar uma. A outra nós reservamos. E vamos fazer o bolso aqui. E a marcação da onde é o bolso. Vamos pegar... As costas do bolso também. Tá? O molde, ele vai assim pra vocês, né? Com esse... Ele vai assim. Eu tiro essa parte aqui. Tá ali marcando, ó. Tamanho do bolso. Eu já corto certinho. As costas do bolso. Né? Esse... Como a gente vai fazer? A gente vai medir aqui. E vai medir aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. Eu... Marco... Ó. Essa marcaçãozinha. Tanto aqui, nas costas do bolso. Quanto no... Na peça. E daí... Eu pego... O alfinete e alfineto. Aqui. Aqui. Junto ali. Eu gosto de mostrar... No molde. Aqui. Aqui. Junto aqui. No direito, tá? No direito. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, aqui e aqui. Tá? Pra depois a gente jogar... Essas costas do bolso pra dentro. Ok? Ó. Ó. Fiz a minha marcaçãozinha ali. Fiz a minha marcação aqui. Mesma marcação que eu fiz aqui, eu fiz ali embaixo. E agora, só jogar... Passar a costura pra jogar o bolso pra dentro. Vamos lá, então, que eu já mostro pra vocês. Coloquei a peça aqui em cima, tá? Medi certinho aqui no quadradinho que eu tirei daqui de dentro, tá? Ó. Medi certinho. Mesma coisa, eu fiz com a peça. Coloquei... O meu... Minhas costas do bolso em cima da peça. Peguei minha marcação, coloquei um alfinete na marcação aqui na ponta. Lá atrás, na ponta do... Da peça. Aqui, a mesma coisa. Agora, a gente vai passar uma costura em todo esse quadrado. Ok? Vamos lá, então. Devagar, não precisa ter pressa. Vai devagar, tá? Aqui é delicado mesmo, enjado pra fazer... Com a agulha baixada, tá? Você tem que tá com a agulha baixada, você vira. Agulha baixada, você vira. Aqui em cima, tu passa mais uma costura pra garantir. E sai. Não precisa dar retrocesso aqui. Você sai, tá? Costura ficou assim, ó. Agora, você vai pegar o meio. Não sei se dá pra ver bem a costura. Agora, você vai pegar o meio. Vai dar um pique aqui. Para abrir. Chegou aqui, você dá um pique pro lado. Até no comecinho da costura. Cuida pra não cortar a costura. Mesma coisa aqui. Pro outro lado. Cuida pra não cortar a costura. Mesma coisa aqui desse lado. E aí Cuida pra não cortar a costura. Fez isso aqui, agora a gente vai jogar tudo pra dentro. Vai a ajeitar. Vai ajeitar. Se quiser passar, é bom. Ficou um quadrado. Ficou um quadrado. Tudo pra dentro, o que que tu vai fazer? Vai virar essa parte aqui, ó. Vão. E aí Olha. Vamos lá. E já vamos pré-espontando. Vamos dar um pré-esponto aqui. Só aqui embaixo. Ficou assim. Agora, chegou a hora do lencinho. A gente vai pegar o lencinho, ó, e vai colocar aqui. Ó, tá no bolso. Sobrou aqui. E aqui a gente vai segurar essa peça. Corta o excesso. Olha só como ficou. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora, a gente vai costurar aqui e aqui e cortar o excesso. Você quiser passar overlock, também dá. E aí, ó. Olha só, gente. Que charme que ficou esse aqui. Agora, a gente vai pegar a nossa... Então, esse aqui a gente já fez. Ficou alguma dúvida, vocês tirem comigo. Esse aqui a gente não vai usar. Eu coloquei caso vocês não conseguissem fazer esse aqui, tá? Aí, você ia dobrar pra pôr aqui. Mas, essa forma que eu ensinei é a forma mais fácil. Você dobra pra cima, usa o mesmo tecido, né? Mesma sobra de tecido ali. Mas, tem gente que quer fazer o bolso. Aí, o que que ela faz? Aí, ao invés de usar o tecido, ela pega, dobra esse aqui e coloca ali por baixo, tá? Que também dá. Nós não usamos esse aqui, porque a gente usou o mesmo tecido, a mesma peça ali a gente usou pra dobrar. Como a gente fez, né? A gente pregou aqui, passou pra baixo, tudo pra baixo. Depois, a gente só dobrou o resto aqui e fez isso aqui, né? Fez isso aqui. E daí, a gente usou o mesmo tecido pra fazer essa boca aqui, ó. Aí, por isso, a gente não precisou desse molde aqui, tá? Caso você precise do molde, o que que você vai fazer? Você vai dobrar ele aqui. E daí, ao invés de dobrar esse aqui, você vai pregar ele aqui, tá? Você vai pegar e pregar ele aqui pelo lado do avesso. Você vai pregar ele aqui, daí ele vai ficar assim, tá? Se vocês quiserem que eu ensine a fazer com esse outro molde aqui, eu ensino. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Parte da frente, tá? Parte da frente. O que que o molde nos diz? Sempre procurem ler o molde, tá? Sempre procurem ler o molde. O que que o molde nos diz? Pregar parte da frente aqui. Aqui. Ele tá dando uma flechinha aqui. Aqui tá outra flechinha. Então, isso quer dizer que o teu molde tá dizendo que você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? O teu molde tá te orientando a você fazer isso aqui. Ok? Então, bora lá. Cuida sempre do avesso e do direito, tá, gente? Agora, a gente vai pegar o outro. Ok? 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 Então, ficou assim. Agora, a gente vai juntar aqui embaixo, ó. Vai juntar aqui embaixo agora. Olha só como está ficando a nossa peça. Agora, a nossa gola. Agora, nós vamos colocar a nossa gola aqui. Ok? Baixar o meio da gola. E vamos colocar a nossa gola aqui. 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 tá colocado. Agora, a nossa gravata. Nossa gravata vai aqui. Ao invés de costurar, você pode tá colando a gravata, tá, gente? Pode tá fazendo outra forma. Eu costurei para ser mais rápido, ok? Já vamos fazer o nosso filete também. Já vamos colocar aqui, já deixar preparado só para vir com o forro. Deixa um espaço aqui para poder pregar o forro, tá, gente? Pronto. Depois, a gente coloca o velto. Agora, a gente vem com o forro. A gente vem com o forro, no avesso, com o avesso, direito com direito. E vai juntar toda essa peça aqui. Vai deixar somente um tanto aqui, ó, o tanto da gravata aqui. Um tanto aqui para a gente virar a peça, ok? Bora lá, então. Ó. Ó. E agora, a gente corta os bico. Faz pique. E vira. Vamos passar um pra esse ponto. Aproveitamos e fechamos o buraco aqui, ok? Ó. E agora, a gente corta os bico. Olha só. Agora, vamos colocar o velto. E a banana ficou pronta, gente. Olha só. O bolsinho. O lencinho, se tu quiser fazer menor, você pode diminuir também, tá? Vamos ver só que ficou. Ficou uma maravilha. Esse aqui, você pode estar colocando aqueles morcegão, né, que eles falam. Pra pôr uma coleira mesmo, colocar na coleira mesmo. Tá bem show de bola. Tá bem show de bola. Agora, vamos fazer o bonézinho, o nosso coelhinho, ok? Vamos fazer o boné, então. Vamos fazer o chapéu. Vamos começar com as orelhas pequenas. Vamos juntar as quatro orelhas, duas em duas. A pontinha. E vamos virar. Tá aqui as duas viradas. Vou pegar as grandes agora. Lembrando que elas são espelhadas. 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 Vamos lá. Pregar a pequena na grande. E juntamos as duas também. Viramos. Mesma coisa aqui. Vamos lá. 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 Vamos colocar o fio. Vamos colocar o fio. Coloca aqui dentro. Depois, a gente corta o excesso do fio, tá? Essa parte aqui em cima do fio. 2021. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, com o alicate, você pega e corta o excesso do fio, tá, gente? Lembrando que tem que deixar espaço aqui pra costurar. Nossa orelha, uma das orelhas está pronta. Vamos para a outra. Vamos lá. A outra orelha também tá pronta. Agora vamos fazer a aba. Então, essa parte, uma peça principal, direito, direito, avesso. Ok? E vamos pegar uma costura aqui. Aqui. Depois virar. Vire. Três pontas e passo uma costura aqui pra segurar. Ficou assim. Reserva. Nós já vamos fazer o nosso filete também. Filete antes de segredo, dobra uma vez, uma vez e outra vez no meio. E aí, só costurar. E aí, só costurar. E aí, só costurar. Reserva o filete também. Agora vamos pegar a parte do boné. Parte do corpo do boné. E aí, você vai atalhar duas vezes, tá? Aqui no molde, tá mostrando aonde vai a orelhinha. É só você fazer um pique, tá gente? Ó. Onde vai a orelhinha. É só você ler o molde, tá? Reserva o forro por enquanto. E vamos colocar as orelhinhas. Lembra que elas são espelhadas, ok? Então, aqui tá o pique já. Quando eu talhei, eu já fiz o pique. É onde o molde me manda fazer o pique. Então, é só eu pregar as orelhas agora. Coloco o fio, o arame bem pra dentro. Pra não correr o risco de pegar na minha agulha e quebrar a minha agulha, tá? E agora, eu vou pregar as orelhas. Pique orelha. Pique orelha. Pique orelha. As orelhas já estão no lugar certo. Agora, a aba. Aqui você acha o meio do boné, né? Eu esqueci de falar pra... Tá ali já um pique no meio do boné. Pique no meio do boné. Aqui nós vamos fazer um pique no meio da aba. Pique no meio do boné. A gente vai pique com pique. E vai pregar a aba no boné. Tá ali já. Corta o excesso. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, gente, ó. Depois de colocado a orelhinha, colocado tudo certinho, a gente vai juntar essas partes aqui, ok? Ó. Vamos pregar essa parte aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, tá? Tanto dessa peça, quanto do forro, tá? Tá? Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer com o forro, tá, gente? Tá? Tá? Então, forro e peça pregado assim. Agora, a gente vai pregar o forro na peça, tá? Vamos pregar tudo, passar a costura em tudo. Vamos passar a costura em tudo, só vamos deixar aqui em cima. Vamos passar a costura em tudo, juntando forro, só vamos deixar aqui em cima aberto, tá bom? E aí E aí E aí E aí E agora, vamos virar com cuidado pra não descosturar. Agora, a gente vai passar um três ponto e aproveita e fecha esse buraco que ficou aqui, ok? Aqui você dobra pra dentro. E assim, agora a gente vai pegar as orelhinhas, ajeitar bem aqui o boné. E passar uma costura aqui pra ela ficar de pé. Agora, vamos pregar o filete. Aquele filete que a gente fez antes. Aqui, do jeito que o filete se mova, tá? Você vem aqui e passa uma costura aqui. Aqui também. Aqui também. Mesma coisa desse lado. E aí E aí E aí E agora, o finalizador. Está pronto o boné também. Olha só que bonitinho que ficou. Então, tá aqui, gente, ó. Aqui eu coloquei dois botão. Você pode estar colocando aqueles botãozinhos de plástico, né? Esse daqui, do Rita, que eu mostrei pra vocês. Branco, preto. Vocês podem estar colocando esse aqui. Ou esse aqui, ou outro tipo de botão. Só pra dar... Pode enfeitar conforme a sua maneira. Se quiser deixar o lencinho mais pequeno também dá, tá? Pra colocar um lencinho menor, gravata menor. Se quiser colocar o bolso mais pra baixo também dá. Eu achei melhor aqui. Eu fiz o outro com o bolso mais pra baixo. Eu achei que não ficou... Ah, não ficou legal. Então, eu quis fazer assim, tá bom? Mas fica a história de vocês. Então, é isso, gente. Eu já venho mostrar ela no manequim. Ok? Então, é isso, gente. A nossa peça ficou pronta. Olha ela aqui. Que linda que ficou essa peça aqui. Essa foi a peça que a gente acabou de fazer. Ó. O bolsinho. O lencinho. Olha só. O bonezinho. Então, essa foi... Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse aqui. Olha só que bonitinho. Esse azul aqui, ó. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu também tenho meu Facebook particular. E vou amar te encontrar por lá. Ok? E compartilha o nosso vídeo. Compartilha muito. Assim, a gente terá mais ânimo e mais vontade de trazer novas técnicas. Novos modelitos pra vocês. E com esse vídeo de hoje, a gente encerra as fantasias de coelhinho da Páscoa. Agora, tem o vestidinho de Páscoa. Tem o bunda rica, né? De Páscoa. E tem esse aqui, coelhinho com estilo, né? Que é uma bandana cheia de estilo com o bonezinho. Então, são três modelitos de Páscoa pra você fazer para os seus bebês, né? Pra tirar aquelas fotos lindas, aquelas fotos buque, aquelas fotos maravilhosas. E postar no Face, ok? O molde do bunda rica já está disponível no nosso grupo online, ok? Aquele grupo que você paga 35 reais a primeira parcela e depois 15 reais todo mês. E todo mês eu disponibilizo um modelo totalmente graduado pra você. Então, o bunda rica já está lá disponível em todos os tamanhos no grupo online, ok? Mais informações, entre em contato comigo. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham amado, porque eu amei o resultado, ok? Eu espero também, gente, que a Páscoa de vocês seja maravilhosa, ok? Que Deus venha derramar todas as bênçãos, todo o amor, todas as bênçãos divinas sobre vocês. Lembrando que Páscoa não é só coelhinho, não é chocolate. Páscoa também significa a ressurreição do nosso Salvador, né? Então, gente, aí vamos aproveitar a Páscoa. Vamos dar muito amor, muito carinho pros nossos familiares, pros nossos bebês de quatro patas, né? Então, Feliz Páscoa para todos, ok, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!